Joel Cedês Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha, balança o corpozão Elas querem beber, elas querem pirar Chama no piseiro até o sol raiar Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha, balança o corpozão Elas querem beber, elas querem pirar Chama no piseiro até o sol raiar Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha, balança o corpozão Assim ó Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha, balança o corpozão Elas querem beber, elas querem pirar Chama no piseiro até o sol raiar Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha, balança o corpozão Elas querem beber, elas querem pirar Chama no piseiro até o sol raiar Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha, balança o corpozão Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha, balança o corpozão Qualquer que está Para o parceiro Henrique, paretinha HS Para o parceiro Anílvia, paretinha Norte Clube, nem respeita a mim Para oassemble Gustavo, paretinha atrevida Joel Cedes outro dia o sol nasceu, vi que ainda não me esqueceu nem eu, nem eu, nem eu tá se entregando pra bebida, tá falando com as amigas mesmo assim não me esqueceu, nem eu, nem eu, nem eu sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida sou seu histórico ativado em dois meses, com vontade de forçar não temer nem doer, sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida sou seu histórico ativado em dois meses, com vontade de forçar não temer nem doer já são cinco da manhã, no outro dia o sol nasceu, vi que ainda não me esqueceu nem eu, nem eu, nem eu tá se entregando pra bebida, tá falando com as amigas mesmo assim não me esqueceu, nem eu, nem eu, nem eu sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida sou seu histórico ativado em dois meses, com vontade de forçar temer nem doer, temer nem doer, sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida sou seu histórico ativado em dois meses, com vontade de forçar temer nem doer para a parede para a parede do carro, meu DJ de carro chama na pressão, para o meu DJ Gustavo o erro cometendo mais de uma vez, é uma decisão desculpe, mas não tem como te dar duas vezes, por meio de perdão ninguém foi lá, naquele bar, colocar aquela moça na tua boca e te obrigava e aí eu não tava lá, na tua mente mas eu sempre esse erro, empensado, planejado e consciente a culpa é sempre de uma briga, de umas pinga, de as amigas que te arrasa pra rua mas a pena é sua, você sempre no sentimento, nem sempre sempre erra como nunca era só terminar de te trair, era só terminar que eu deixava você ir tem que respeitar tem que respeitar que é que é isso pra vagas de julgações é belezão, divulgações é belezão ninguém foi lá naquele bar, colocar aquela boca na tua boca e te obrigava e aí eu não tava lá, na tua mente mas eu sei que esse erro foi pesado, planejado e consciente a culpa é sempre de uma briga de umas pinga, de as amigas que te arrasa pra rua mas a pena é sua você sempre no sentimento, nem sempre sempre erra como nunca a culpa é sempre de uma briga, de umas pinga, de as amigas que te arrasa pra rua mas a pena é sua você sempre no sentimento, nem sempre sempre erra como nunca era só terminar de te trair era só terminar que eu deixava você ir bora belezões que chorando papai opressão bini maridão beta fatores chama belezões sei que as vezes a distância nos persegue e coloca empecilho no amor mas isso não é motivo pra separação na verdade na verdade é combustível pra relação e toda noite eu durmo olhando a sua foto no papel aparente do meu celular sei não mais algo me diz e um dia é dia de ser feliz e quando isso acontecer nem precisa dizer você vai me aceitar pra sempre e o que era distante vai ser tão difícil de separar com água e mar se que as vezes a distância nos persegue e coloca empecilho no amor mas isso não é motivo pra separação na verdade é combustível pra relação e toda noite e toda noite eu durmo olhando a sua foto no papel aparente do meu celular sei não mais algo me diz e um dia a gente ia ser feliz e quando isso acontecer nem precisa dizer você vai me aceitar pra sempre e o que era distante vai ser tão difícil de separar tão difícil de separar tão difícil de separar e quando isso acontecer e quando isso acontecer nem precisa dizer nem precisa dizer você vai me aceitar pra sempre e o que era distante vai ser tão difícil de separar com água e mar com água e mar sim oh canção e isso é Belosont falando de amor e ela é filho gravando nao vivo tá abraçando nossa equipe Pikachu meu que bem feliz show papai isso é Belosont sucesso e isso é Belosont falando de amor a toca nos paredão oi a minha intuição não falha é claro que eu não tava errado o beijo estriou a cama congelou foi prioridade e hoje em dia eu não sou sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor vai me troca beija outra porra só pra ver que eu sou mais foda vai me deixa andei de outra cama só pra você ter certeza que eu sou o homem mais foda do planeta bora 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 a minha intuição não falha é claro que eu não tava errado o beijo refriou a cama congelou não foi prioridade e hoje em dia eu não sou sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor vai me troca beija outra porra só pra você ver que eu sou mais foda vai me deixa andei de outra cama só pra você ter certeza vai me troca beija outra porra só pra ver que eu sou mais foda vai me troca beija outra cama só pra você ter certeza que eu sou o homem mais foda do planeta é um som de belezões ao vivo oi ai mais uma mais uma PL estúdio isso é belezões o arendinha px em nome de os teletromóveis a sony claudino galera desculpa o teus pais não me aceitam em casa já que eu não posso te ver vou sair pra beber meus amigos já estão na balada vou partir vou descer embraçado vou ver você não deu valor nunca se importou a partir de hoje nosso amor acabou já foi deu pra mim eu vou meter o louco não importa o que diga eu não vou voltar pra deus curta a sua vida eu vou curtir de cá agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos vem cavar essa noite ai 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 vem cavar essa noite 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 o nome dele é CM Produções galera do Ceará o teus pais não me aceitam em casa já que eu não posso te ver vou sair pra beber meus amigos já estão na balada vou partir vou descer embraçar no rolê você não deu valor nunca se importou a partir de hoje nosso amor acabou já foi deu pra mim eu vou meter o louco não importa o que diga eu não vou voltar adeus curta a sua vida eu vou curtir de cá agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos vem cavar essa noite 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 Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Mas ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia É que é isso! Isso é beleza, oi menino Mais uma pra rodar nos paredões E ela estuda Cavando tudo ao vivo Cheguei em casa do trabalho Tava com rapariga E saio pra bater o racha Tava com rapariga Se vou no supermercado Tava com rapariga É um ciúme danado Essa mulher da minha vida Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Mas ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Mas ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia É a doença da confusão e da briga É a doença da confusão e da briga Cheguei em casa do trabalho Tava com rapariga E saio pra bater o racha Tava com rapariga E vou no supermercado Tava com rapariga Tava com rapariga É um ciúme danado Essa mulher da minha vida Ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Mas ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Mas ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Pra tocar nos paridões Isso é Belezões Chama, Belezões Mais uma pra tocar nos corações Ô, sentimento Ai, chama na pressão BL Studio O que que é isso? Tô te enviando esse áudio agora Mas por favor não chora Por favor não chora O que a gente viveu foi legal Mas agora não dá mais pra continuar Você deve estar meio confusa Mas no final do áudio Eu vou te explicar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca Fora da minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca Fora da minha cama Longe desse cara que te ama Tô te enviando esse áudio agora Mas por favor não chora Mas por favor não chora Por favor não chora O que a gente viveu foi legal Mas agora não dá mais pra continuar Você deve estar meio confusa Mas no final do áudio eu vou explicar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca Fora da minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca Fora da minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca, fora da minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca, fora da minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais Longe da minha boca Longe desse cara que te ama Você é o seu arquilão de menino O meu sentimento Vem A farra terminou, vai começar a putaria A fedezinha com as bebezinha O chama na pressão, tá todo mundo crazy Tô todo mundo louco, hoje tem forró com rave A farra terminou, vai começar a putaria A fitezinha com as bebezinha O chama na pressão, tá todo mundo crazy Tô todo mundo louco, assim ó Vem aqui, o Whisky Red Bull DJ tacando o piseiro, tá todo mundo nu Vem aqui, o Whisky Red Bull DJ tacando o piseiro, tá todo mundo nu Riding high, now I'll sing I've played it hard and bad, I've ever learned I walked away, you want me there Riding high, now I'll sing Olha que a farra terminou, vai começar a putaria A fedezinha com as bebezinha O chama na pressão, tá todo mundo crazy Tô todo mundo louco, tô todo mundo louco, tem forró com rave A farra terminou, vai começar a putaria Vem aqui, a fitezinha com as bebezinha A fitezinha com as bebezinha com as bebezinha Porra nenhuma pressa, eu gosto da caixa, eu raro que minha vida é cantaria Eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do tava na recuada Porra nenhuma do tava na recuada Porra nenhuma do tava na recuada Vem cansada do serviço, querendo me enrover Fui pra sua casa, e pra ter você Você acha que eu só tô falando, eu tô minha cara Porra nenhuma do tava na recuada 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 Joga nas cabeças E aí? Ah, já! É pra tocar nos paredão Vem com o som dos bebezões Vamos aí, garçinha E ela fala que eu não peço, que eu gosto da caixa, eu raro Que minha vida é cantaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não peço, que eu gosto da caixa, eu raro Que minha vida é cantaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do tava na recuada Porra nenhuma do tava na recuada Eu fiquei cansada do serviço, que eu não me envolver Viu pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu só tô falando, eu tô minha cara Porra nenhuma do tava na recuada Viu pra tocar nos paredão Viu pra tocar nos paredão Viu pra tocar nos paredão É show papai É o paredão do gordinho É show Viu pra tocar nos paredão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto